Me dá imagens, por favor, do momento em que criminosos rendem funcionários de um posto aqui. Presta atenção aqui na mãozinha no caixa, ó, onde tá o teclado. Olha lá a mãozinha lá, ó. Tá vendo? Batendo ali, é de um criminoso. Ele tá com a arma apontada pro rapaz e o rapaz vai passando dinheiro em São Paulo. Eles não imaginavam aí, achavam que estavam, dois mil reais, estavam... Iam conseguir concluir o roubo. Só que entre os clientes do posto, ah, amigo, tava um policial militar de folga. O policial só esperou o momento certo. Só esperou o momento certo pra agir. E falou, larga a arma. Eles não largaram. O policial atirou. Teve tiros. E morte. A câmera do caixa flagrou quando funcionário e cliente percebem a aproximação de dois assaltantes. Eles até tentam se afastar. Na imagem não dá pra ver. Mas um dos criminosos está armado. Ele coloca o braço por baixo do vidro e exige dinheiro. Com medo, o trabalhador retorna, abre a gaveta e vai entregando tudo que o estabelecimento arrecadou no dia. O crime foi nessa loja de conveniência que fica no posto de combustíveis em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Os criminosos chegaram aqui em uma moto. Eles desceram, foram até o vidro e anunciaram o assalto. Só que o que eles não sabiam era que por aqui havia também um policial militar de folga. O agente viu toda a ação e esperou o melhor momento. Assim que os suspeitos subiram na moto, ele sacou uma arma e disparou pra tentar conter os assaltantes. Ele estava tomando um café na conveniência do posto. No momento em que ele viu dois indivíduos chegando numa motocicleta, um deles desembarcou dessa motocicleta e anunciou o roubo à conveniência. Os dois suspeitos foram baleados. Um morreu no local e o outro foi encaminhado para um hospital da cidade. Tinham outras passagens criminais por roubo, inclusive um deles roubo que foi efetuado a um posto de combustíveis. Eles já tinham passagem por roubo, escolheram o caminho. Acostumado, mas chega lá, você vê que só mostra. Mostra a arma, dá o dinheiro e hoje em dia tem que atender porque senão a gente sabe. Eles atiram, né? Matam, tiram pra mataram. Só que dessa vez a coisa mudou, né? Um dos clientes era policial. Mudou. E só esperou o momento certo pra poder agir. E aí quando o policial se viu em perigo... Até porque se os criminosos descobrem que há um policial ali, eles não vão pensar duas vezes. Vão pegar a arma e vão atirar nesse policial. Por isso o policial também, ele pensou duas, três, quatro, cinco vezes. Mas teve que agir. Mesmo estando de folga, ele não deixa jamais de ser policial. Antes deles do que eu, né? É isso. Porque as vítimas quando são assaltadas... É polícia? É polícia? É polícia? Não, não só polícia. Porque se é polícia, eles não perguntam, eles matam. Aqui em um posto de combustíveis, aconteceu esse assalto. Então, vamos lá.